Meu Deus, eu falei cheguei isso aqui, na hora que eu falei cheguei, eu mo... Tá suando O que? Tô trollado E bom vim cabuloso, aqui quem fala em gozo e o negócio é o seguinte Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de The Dropper no canal Sim, Dropper é uma coisa que vocês gostam muito Então se você é um cabuloso, deixa o like pro The Dropper E se você não assistiu o canal, se inscreve aí embaixo Seguinte, hoje eu chamei um amigo muito legal Achei, meu Deus do céu, ele está logo... Oi, Dengos Ele apareceu antes de eu chamar ele, mas não tem problema Porque é o Pato, né, e o Pato é todo maluco Mas então, vamos vim aqui, Pato, e vamos começar o nosso The Dropper A gente está nas fases finais, então bora finalizar esse The Dropper do Rei A gente está na fase que é difícil Estava falando que ela é difícil Nossa Ih, você já morreu Ai, eu morri também Ela não é que ela seja difícil Achei já, ganhei Foi fácil Eu achei que ela ia ser muito difícil, mas ela é bem fácil Mas uma coisa que você não sabe, provavelmente É que nesse The Dropper aqui, ô Pato Meio que a gente tem que fazer um parkour É Eu sou muito ruim Você é ruim no parkour? Não, eu sou muito ruim em The Dropper mesmo Eu estou aqui na mesma hora Eu só morro nesse arco-íris aqui Tipo, o primeiro negocinho Ah, meu Deus do céu E eu não consigo fazer o parkour Caramba, mano Está complicado Vou falar para você que está muito complicado Mas está Olha só Quase tem gosto Quase Quase, caramba Olha, eu estou tentando Mano, eu bato ali na pontinha toda hora, velho Eu odeio aquele parkour de quina Falando sério mesmo Esse negócio é muito chato Ai Tem aqui Nossa, tem que acertar bem no meiozinho? Não, você vai ter que acertar É até fácil Caso você queira, você pode dar TP Que o Nitro, né Que é o maior ladrão do The Dropper Para quem não viu o episódio passado, né Eu estou fazendo essa espécie de mapa Com cada pessoa, sabe Aí, hoje Eu estou chamando O Pato, entendeu Mas o Pato, você toma cuidado na hora do TP Porque às vezes você pode, sabe Sei lá Você pode me jogar para fora Mas pode dar TP aqui agora Que eu estou te esperando aqui já Aqui, ó Você já fez o parkour? Não, eu não fiz tudo Mas pode dar Mas eu estou fazendo aqui É, então está bom Está bom, então Eu vou dar TP Eu errei Isso que você tem que tomar cuidado Porque você pode me empurrar aqui nessa versão, entendeu Isso que eu estou falando Ah, eu não sabia Ai, vai Ai, morri Eu vou te dar TP Vem lá, dá TP em mim Eu te puxei Você é um cabeção mesmo Ah, meu Deus Eu te puxei, mano É porque eu tinha te puxado lá no começo do mapa É Para você ir no lobby que eu estava Mas está Seguinte, vamos Nossa, mano Agora Agora ninguém vai conseguir nada Agora ninguém vai conseguir Vamos logo Vai na minha frente Vamos fazer isso daqui E aí, se você for me dar Pior que não tem pulo Que eu não consigo fazer Vem, dá TP em mim Dá TP em mim Dá TP Calma aí, calma aí Calma aí Mano, não dá Calma aí Sabe aqui Fica no cantinho Fica no cantinho, por favor Que aí você Mano Eu fico batendo nessa aqui Não, calma aí Eu vou com mais uma vez Mano Não dá para fazer esse parco de quino Mano, bate toda hora, velho Ah, mano Agora eu caí aqui por coisa Está batendo toda Foi Mano, não vai Não vai Simplesmente não vai Deixa eu tentar Fica no cantinho Vai você Porque, mano Eu odeio parco de quino Eu achava que eu não gostava de parco de escada Não Mano Tá bom, velho Eu tento, só que bate nessa quino Ah, essa quina Meu Deus do céu Vai, vai Agora vai dar certo Agora vai, né Agora a gente tenta fazer que vai Pode me dar a quina Não tem problema, não Tá Ah, eu sei Eu estou segurando o save point para você Vai Tá, obrigado Caramba Salva o punch aqui de novo Obrigado Agora vai para lá Espera, deixa eu sair daqui E vai Ok, agora olha essa quina, mano É o pior que Às vezes eu vou fazer Eu pulo Só que não Não vai Calma aí Pode dar a quina Pode dar a quina Calma 3, 2, 1 E Foi Foi Calma que está indo Começou a ir Boa Pode dar TP aqui Porque eu tenho chance de cair É, chance de cair A gente vai 2 e você dá TP Ok Boa Estou indo Boa Opa 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 Ok Já foi um bocadinho Vai Ah tá, você conseguiu Beleza Eu odeio a quina Falar para você que Eu odeio essa quina, mano Meu Deus do céu Que coisa mais chata Essa quininha Mas a gente está quase chegando Como é que Como é que eu faço esse pulo? Dá TP Deixa que eu faça esse pulo Deixa que eu faça esse pulo Ah, consegui Calma aí Não dá TP ainda Tá, tá Ah, consegui Finalmente eu consegui Meu Deus do céu, mano Que negócio complicado Mas agora Tem a fase hotel Que está falando que ela é very easy Então vai lá Onde é que está a água? Ah, só vejo nuvem Ih, meu Deus Ah, se não desativar a nuvem Não é nisso, né Mas eu não sei onde que está a água Hum, já encontrei a água Já sei onde que está a água Você tem que vir aqui, ó Onde que está, meu bem? Hum, ai Hum, o pior é que Eu pulei muito errado nesse daqui Deixa eu pular E você tem que ir reto Ó, cheguei Ah Meu Deus Eu falei cheguei Só que na hora que eu falei cheguei Eu mo... Tá zoando O quê? Eu fui trollado Como assim? Tem vidro ali, mano Não, é água? É vidro? Não entendi Não, tem... Eu acho que tem que pular para a direita Só que eu fui e bato no negócio Beleza Tá, deixa eu fazer esse pulo aqui assim Mano, o negócio... O problema é que está batendo ali, velho O problema é que está batendo Não pode bater Mas você tem que passar no cantinho aí É meio que impossível, né, amigo? Pera Ah Eu sou muito ruim Não, mano O problema é que eu quero saber Onde que está Esse negócio Isso aqui é água? Ah Ah, isso aqui é água Caramba, mano Olha só Como o cara é vacilão Olha o que ele fez Ele colocou vidro aqui Para trollar a gente Ah, mano Tá brincando comigo Ai, ai Deixa eu fazer já o par Que o caso você queira, Pato Você já... Ah Você conseguiu? Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui Mas você conseguiu? Consegui na magia do TP Ah, entendi Caramba Agora esse parkour aqui Que é Pra ser fácil Eu tô errando Pode dar TP aqui Porque é de Kina Eu tenho raiva desse negócio Calma, deixa eu sair do meio Ai, ok Três Eu odeio Kina, mano Calma, tem coisa Calma, eu confio em você Vai você, vai você Eu não confio, não Pera Eu nem pulei Eu também não pulei, mano Porque você acha que você vai pular Só que aí ele tá na Kina E você cai Tá, deixa eu... Tá, vamos logo aqui Foi Vamos logo aqui Vamos agora com... Nossa, mano Você não fez isso, velho Você tem que avisar, Pato Eu já te disse que você tem que avisar Você tem que ir querendo Vai Ah, mano Olha, olha Oi Mano Ah, velho Eu odeio Ah, não, mano Eu odeio essa Kina, mano A Kina é muito chata, velho Você bate nela Toda hora Eu não entendo como que o cara me inventa um negócio desse Minecraft é quadrado Não é pra ter Kina, velho Poxa Fico triste com isso Ah, eu sou muito... Ai Ai Ai, vai Posso ir? Opa Aqui Tá Deixa eu segurar, vai Mano, eu odeio Falando sério mesmo Eu... Eu... Foi? Foi? Dá TP Foi? Deixa eu ir Deixa eu ir Tá 3, 2, 1 e... Mano Não Mano Mano Quem inventou isso daqui? Foi? É um... Bom, deixa eu ir Não! Caramba Caramba, hein, Pato Que susto que me dá Ih, que isso? Que isso? Nada, chouriço Cheats Cheats nada Ah não, mano Fica aqui Não, não dá TP não Fica aí Fica aí Aí Consegui Calma Calma Ainda não dá TP Na hora que eu falar pra você dar TP Você dá Ok, ok Só não cai Tá, ok Ok É bom aí não? Ok É que tá até fácil Pode dar TP aqui Dá TP Põe Aqui, ó, pronto Agora fica aí Fica aí Ui Meu Deus Que isso? Ai Ai Vou conseguir E eu consegui, mano Nossa senhora Vou falar pra você que eu achei que ia ser mais difícil essa daqui até Foi bem dificizinho Mas a gente conseguiu Mas tá Essa aqui falou que é a Little Hard Então quer dizer que ela é um... Ah, mano, é lápis lazuli Hum Nossa, mano Tô caindo... Eu tô caindo no troll Da água fake, velho Ah Eu não sei onde tem água Eu sei onde tem água Só que eu tô caindo no troll da... O problema que é... O problema aqui é encontrar a... Ah, que água Nossa É num negocinho de areia Ah, consegui Consegui Passei Passei Consegui Consegui O cara já... Nem cai, né Ah, mano O problema é que... Esse negócio aqui tá bem difícil Eu vou falar pra você que esse parkour aqui... Aparentemente... Esse parkour tá mais difícil que o dropper Pô, Pato Você... Você ajuda muito, hein, Pato Sorry A minha cabeça é grande Ah, entendi Percebi O pior é que esse pulo não dá pra fazer assim Tem que ser... Vroom, vroom, vroom Gostou do efeito sonoro? Ok Quina Dá TP em mim É Vai Calma, calma Paciência Boa Quer que eu... Vai, dá TP É Vai Quina, filha da mãe Tá Tipo um spawnponte ambulante É Esse é o spawnponte ambulante Obrigado, amigo Hum Calma Tá Olha, olha Olha Acho que eu tenho que ir Pra árvore pra ir pro resto ali do outro lado Ali no bloquinho verde Foi Ah, tá Agora que eu vi Mas tá Dá TP aqui Opa Ah, eu sou um anão Aí Eu sou um anão Mas tá Vamos vir aqui Coisa mais chata Ah, e essa quina Se eu bater na quina Eu vou ficar bravo Mas tá Uh Tá, consegui Beleza Dá TP aqui logo Obrigado Ok 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 Eu tô conseguindo Tô vendo o botão já ali, ó Na esmeralda Eu já tô vendo o botão Tô vendo o botão na esmeralda E aí Aí, aí Caiu Caiu o quê? Eu duvidei Nunca nem vi Tá Agora você fica aí Porque esse pulo aqui É Esse pulo aqui Ele é Ele é difícil A gente faz Tudo direitinho Pra chegar na hora do pulo A gente errar Caramba, mano Poxa, amigo Calma Quer dar TP pra mim? Tô brincando É, isso que eu quero falar Dá TP Vai ali pro bloco de trás Vai pro bloco de trás Eu vou errar Não vai errar, mano É muito fácil daqui Tá, obrigado Agora fica aí Entendi Calma Calma que tem alguma coisa errada Vamos Vai no outro Rá Consegui Mais uma fase completa Caramba, mano Vou falar pra você Que esse mapa tá bem maneiro Ah, não Ah Ah, não Ok Olha Olha o que tá escrito aqui Mops Hum, que delícia Ah, tá Olha a vaquinha A gente tem uma vaquinha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu morri igual você Ai, meu Deus Mas eu quero saber Ah, um Colhei a água Achei a água já Achei a água Você conseguiu já? Ai, não Claro que eu não consegui, né Porque aqui a gente é ruim Mas eu já sinto de que é que tem a água Nossa, tem um monte de partículas Deixa eu te falar que eu caí no troll do coisa de novo Da água É, boa, garoto Mano, tem uma água ali que você acha que ela é de verdade Só que aí chega na hora Eu tô admirando aqui essa galinha mó bonitinha Admira Admira porque você tem que admirar, pato Porque, mano Fiquei triste, hein Calma aí Parece que o meu primo é Tevaldo O Pato É Tevaldo Tá bom, não tem problema É Ah, não O osso do esqueleto Ai, a vaquinha é mumu Mano Calma, calma Aonde que é que tem que ir, velho Não sei, tem muita coisa Pior que eu não tô encontrando lugar nenhum Calma aí Deixa eu ter uma ideia Ah, achei Nossa Só que é difícil Tem um lobinho bem lá no negócio Você tem que ir pela asa do morcego, acho Aqui na direita Pela asa do morcego Ai Errei Hum, calma aí Ou pela galinha Calma, não, não, não Tô pensando aqui Isso é cheat Isso não é cheat, mano Isso daqui eu só tô olhando lugar pra eu pular Isso é cheat Não Quem faz isso é o nitro Eca Ai, o creepy Ai, acertei, acertei, acertei Não, faltou um bloco Ah, achei Consegui Tranquilamente Consegui Ah Ai, meu Deus Nossa, mano Aqui que foi que eu caí no troll Olha Nossa Que gente Má esse povo aqui Mas tá A gente tem que chegar Ali em cima Num parkour tranquilinho Então bora fazer esse parkour Nossa, dengoso O que? Ah, mano Olha esse pulo Ah, mano O parkour é 100% de quina Às vezes os caras devem falar assim Ah, o dengoso que vai jogar Vamos colocar um parkour de quina Quina, 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 quina Mano, vamos fazer ele odiar isso daqui Falar pra você Volta a voltinha Dá outra voltinha Dengoso não vai conseguir mais voltinha Ah, não, mano Ah, não, mano Onde é que você tá indo, dengoso? Ah, não, mano Onde é que você tá indo, amigo? Não tem nada aqui, velho A gente tem que subir em cima desse cachorro Au, au Vem pra cá, pula Eu tô ficando bolado Tô ficando tão bolado Não, você não tá ficando bolado nada Ah, mano Tá brincando que o bloco não dropa Eu ia fazer uma escada Eu não fui aí Ai, tá aqui o cabeçote no muro Mano Não funciona esse pulo Não é a de funcionar Deve funcionar Só que É hard Uh Como é que foi? Mano Que pulo é esse, velho? Não tá Esse pulo Ele é muito difícil Não sei da onde que tem que pular Ah, meu Deus do céu Vai Nengoso Ah, mano Quer saber? Eu tô ficando bravo com isso aqui Eu tô ficando Ai, meu Deus Você me dá um tapa agora Tá bom Ih Quer fugir do mapa? Eu ia fazer isso Ah, beleza então Galera, é o seguinte A gente não vai conseguir fazer esse pulo De jeito nenhum Ainda já A gente fez bastante droppers nesse episódio Mas talvez Eu acho que não A gente não vai terminar esse mapa Porque Ele tá muito difícil Mas é isso, galera O vídeo vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau